Bom dia pessoal do canal Estrada Sem Fronteira, nós temos boa notícia, começou a chover aqui em Manaus e olha aquele riozão que estava bem seco ainda, continua muito seco, só que é o seguinte, começou a pegar um pouquinho de água aqui já tem uns 20 centímetros de água e onde estava seco, 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 onde esses flutões estavam em terra já tem aí um meio metro de água, está sumindo bem aqui, deu um chuvão bom aí, então deu um bom fôlego já aqui na subida da água graças a Deus está subindo bem a água, isso é muito bom, olha só aí, já estão esgotando aqui, ajeitando, arrumando, pessoal trabalhando aí ó, aqui não tinha água, agora está cheio de água, tá? Vendo aí, vambora é afluente do Rio Negro, aí tem força aqui ou vai ou vai olha só, nós saindo e o pessoal chegando e a movimentação aqui não para, aqui no Igarapé do Gigante aqui na Marina do Davi, esse Igarapé joga aqui no Tarumansu, depois joga no Rio Negro, afluente aqui do Rio Negro e já começou, a água começou a subir, tá pessoal? Isso é uma boa notícia para todos nós água subindo aqui na Amazônia significa que facilita tudo porque isso aí estava tudo no fundo, tá pessoal? Tudo no fundo agora, o negócio deu uma melhorada boa aqui ó subiu mais ou menos 80cm segundo as pessoas que estão transitando aqui, estão navegando aqui nessa região o tempo está muito fechado, parece que vai cair umas gotinhas entendeu? Nós estamos aqui na embarcação, acho que esse é um um rabitão, sei lá porque ainda não está entrando as lanças grandes lá para a região olha aí, aqui é o porto, nós pegamos a embarcação aqui ó a mamãe está bem ali, atrás olha aí, a mais bonita entre as mulheres aí ó e a mais bonita entre os homens que estão ali atrás, esse camarada bom aí ó fala aí amigão olha aí ó ae garoto isso mesmo e aí mamãe eu estou vendo o tocador olha aí ó olha mamãe ae garoto olha só aí ó olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí Hoje são 27 de novembro de 2023 A água tá subindo bastante aqui Olha só aqui, ó Aqui é um outro porto que também pega as pessoas E o copiloto aí é fera, tá? E olha só aqui, ó Esse vinha rasgando, já deu uma segurada E olha só aqui E olha só aqui E olha só aqui E olha só aqui Aqui é um pouco de água Mas aqui é um pouco de água Aqui é um pouco de água E olha só aqui Aqui é um pouco de água Aqui é um pouco de água Olha só aqui E 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 olha só aqui Nós passamos aqui E olha só 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 aqui aqui na nossa frente e agora vai até a porfinha, é o racha dos rafetas Muita chuva e com vento, tá pessoal? Nós vamos bem na beirinha aqui, ó, margeando aqui o rio, nós estamos aqui no rio Tarumã Mirim, que era bem seto, já está com uns 40 metros de largura e está fundo, olha aí, ó E a chuva está forte, o vento, vamos que vamos, arrocha aí, marqueiro 27 de novembro de 2023, na Amazônia é assim, é água, agora é água estava seco, agora está molhado E aí, mamãe? Olha aí, ó Tem até um beck aí, ó E aí, ó, parou, sai debaixo da lomba Essa moça aí está desde manhã, espera no rabeto, olha aí, ó E aí, ó E aí, tá Quando ela pegou a rabeto, a água caiu Ela está se cobrindo agora correndo Aí é de guerra essa mulher aí, ó Essa moça é... É fera! Meu Deus, nós estamos enfrentando aqui um vento temporal Ainda bem que aqui o rio está no Maniri, está baixo Começou a encher uns 5 dias atrás aí Passei aqui dia 20, estava seco aqui Olha aí, ó Tem coral na rabeto, meu Deus Olha aqui, ó Nossa cobertura, ó A sombinha da mamãe Nós estamos aqui na região Amazônica, próximo de Manaus, há alguns minutos Nós estamos no rio Taro Maniri, subindo na direção da comunidade de Livramento, Fátima E outra comunidade lá pra cima Chuvendo muito, vento Está fazendo até marizinha na água aí, ó Aqui na outra linguagem é o temporal que nós estamos enfrentando aqui Eu estou indo deixar a minha mãe aqui na casa da minha irmã Eu estou indo deixar a minha mãe aqui na casa da minha irmã Muita chuva Muita chuva São 10 horas e 35 minutos aqui É No rio Taro Maniri Sentindo aqui a comunidade de Livramento Comunidade Fátima Comunidade do Abelha Muita chuva A maioria de nós estamos molhados Pessoal do canal Estrada Sem Fronteiras Nosso negócio agora é camô sem barreira Embaixo da chuva e do vento, é temporal Vambora Vambora, vambora, arrocha aí E o cobrador está chegando, ó Vai cobrar a passagem dessa moça aí, ó Vambora 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 Muita chuva com o vento forte, ainda bem que a Rabeta está com bastante gente, o Rabeta O motor está com 12 pessoas na borda, e o motorzão está batendo alto, caiu um quilo Quastinho da minha câmera aqui, olha as ruas da foto, quem vê a embarcação ali parada Essa aqui é a vida real do Ribeirinho, é aqui, olha, a gente que mora nessas comunidades aqui, enfrenta vento, tempestade, enfrenta chuva, enquanto a Rabeta está parada ali na beira do barranco Olha aí, olha Aqui vai ficar uma turma aqui, olha Aqui vai lá para a comunidade de Fátima É né meu irmão Vai para a Fátima E aqui vai de pé aí Olha, vai ficar umas pessoas aqui, vão pegar aqui a beira do rio aqui do barranco Que vão andando até na comunidade de Fátima Ó E o vento está forte aqui cara, ó Olha lá Ali é o... Olha quem vem recepcionar a gente Um cachorrinho lá na... Eita ventão, doido Olha a chuva aí Olha o cachorrinho esperando a gente aí, ó amor Ó mãe Vai, nós vamos para lá Vai lá Meu Deus do céu, cara Olha, olha, ele quer... ele quer... ele quer embarcar, é? Quer embarcar? Quer embarcar? Ó, olha o bichinho aí mamãe, olha Olha só aí, ó... Olha só aí, ó... Cachorrinho... Esperando aí o dono, olha o outro pequeno, olha... É o patrulha... Olha só aí, o vento está forte aqui, hein? Vem para cá, moça, vem Vem para cá, moça, vem Vem para cá para trás Se molha menos agora Se molha menos agora Todo mundo está molhado Todo mundo está molhado Todo mundo está molhado aqui, viu? O vento vai arrancar e é o barraco do pessoal ali, ó... Não tem escapatório Não tem escapatório Aqui... aqui é o... é o... é o... é o... Vamos para o capatino, ó... Nosso barco encalhou aqui, ó... É o barco que tem aqui, cara É... É, né? Estou encalhado no barco agora Saiu! Uh! Vamos lá! Aqui é a vida real, pessoal! Aqui é a vida... É o rabeto aqui, cara É a água que... E está dando vento aqui, ó... Vamos para onde é isso? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Ah, tá... Para isso... Já está onde? Já está no ferro. Entra aí... Entra aí... Só que o rio está... Cheio até aqui, ó... Ali está bem estreitinho, ó... Aqui nesse trecho o rio subiu um pouquinho, ó... Está com os quatro dias que o rio voltou a encer... E já encerou mais de um metro... Dia 20 eu estive aqui... Estava seco, seco mesmo... E agora dia 27, hoje... Por volta das 11 horas da manhã... Já pegamos o vento... Já pegamos o vento... Chuva... Eita... Me encalhou... Encostou no chão, um parque... É chuva, cara! O vento está jogando a rabeta para a beira do barrão... O vento está jogando o rabeta para a beira do barrão... O vento está jogando o rabeta para a beira do barrão... Ele está encostando... Tá... Espera aí... Já a gente está a aquecer junto ali... Chegando aqui no... Aqui no foco do livramento... O barco está sendo jogado pelo vento... Para a beira do... Do barranco aqui do rio... Por isso está encostando... Por isso que o motor acelera assim desse jeito... Daqui lá para a vila ainda tem uns dois quilômetros lá... Vamos tirar no pezão aí, ó... É a chuva, pai! Chegamos aqui, ó... Aqui... Aqui no porto do livramento... Comunidade Livramento... Aqui... No rio Tarumã Mirim... E o vento jogando a rabeta... Cuidado de não cair na água também, barrigodinho... Bora! Cuidado aí! Olha só, pessoal! Acabamos de chegar aqui... No porto... Um vento tremendo... A jogar uma rabeta para cima do barranco... Todo mundo molhado... Chegamos aqui, ó... Mas estamos... Estamos tranquilos, tá? Olha só ali... Flutuantes... E o rio está subindo... E olha... E a... E a... E a festa está aqui, ó... Olha aí, ó... A minha irmã... Mamãe... E essa moça... Como é que é? A Cris... A Cris aí, ó... Na aventura... Desde cedo... Ué... Uh... Que bem, sua mamãe? Vai com Deus... Fique em paz, tá bom? Tá bom... Tá... Tá bom... Vai lá... Cuidado... Segura aí... No braço dela aí, cara... Segura aí... Segura aí... Olha aí... A mamãe... E a minha irmã... Vida Ribeirinha... Na... No sangue... Já veio, tá? É isso aqui, ó... Vão enfrentar... Vão levar... Subir aqui... Esse barranco... Vão entrar na matinha aqui... Vão sair lá... Nas primeiras ruas da comunidade... E lá vamos seguir... Comunidade do Livramento... Eles estão... Tá chovendo... E tá ventando... Mamãe vai... Tá com 83 anos aí... Mamãe com 83... Faltando dois meses... Pra fazer 84 anos... Lá vai as duas... Deixa eu mostrar pra vocês... Aqui, ó... A paisagem aqui, ó... Rio tá enchendo bem... Olha só... Eu vim aqui... Faz... Hoje... Faz sete dias que eu vim aqui... O rio tá bem baixinho... Baixinho mesmo... A água tava escura... Agora a água tá bem... Preta ali, ó... E... Barrenta porque a água tá migrando aqui do barranco, ó... Lá vai elas... Baixando pra... Levantar... Ali a... Tirar a sandália... Ô meu Deus... Mamãe... É guerreira, tá... Veio pra ficar uns dias aqui na casa da filha... A filha mais velha, a Carla... E olha aqui, ó... Os passam aí, ó... Opa, opa, opa... A água elas... Eu vou entrar ali na floresta ali, ó... Ou vão por baixo... Vão beirando ali... Eu vou entrar ali na floresta, aí vai ficar melhor pelas andalhas... Chuva... Chuva... A água é a mamãe e a minha irmã... Vou mostrar pra vocês ela entrando lá na floresta, lá... Olha lá... Bichinha guerreira... Olha lá... Entraram... Vão embora... Chuva caindo... Fecho sendo tratado... Os passageiros aqui no porto aqui... Aguardando a rabeta... Não vai comer não... E aí é o seguinte... Já me tiraram aí, entendeu? Entendeu? Mas a amizade continua... Entendeu? Olha só... E aí, garoto... Olha aí... Limãozinho... Salsinho só... Olha aí, ó... Carauaçu... Carauaçu... Paracume... Aqui... Esse... Nome dos peixes aqui da região... Tem esse detalhe... É... Pacu... Aracu... É um negócio assim... Meio esquisito... Entendeu? Mas é esse aí, ó... Olha só aí, ó... E vambora... Vambora... É o Miller Mergulhador... É o Miller Mergulhador... É o Miller Mergulhador... Olha aí, o vento, passou a chuva, diminuiu quase parando e chegando um rabetinho aqui. Cara, o povo que mora nessas regiões, eles enfrentam a guerra lascada, mas é acostumado, né? Isso é normal pra eles aí. Olha aí, olha aí, cara. Olha aí, olha aí. 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 Olha aí, meu tio. Tá pegando esse tamanho agora. Agora ele já tá boçal. Deixa ele crescer mais um pouquinho. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. 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 O Porto da Marina de Manaus. O Porto da Marina de Manaus. Tranquilo, sossegado. Então, vamos que vamos. E aí, rapaz. Isso aqui é a vida real do Ribeirinho. É isso aqui, olha. Olha aí. Pegando chuva, temporal, vento. E no meio da água aceira aí. Aqui é a parte do rio Tarumanzinho que tá seco, ó. Muito seco ainda. Olha a distância até chegar lá no barranco. Entendeu? Eu vim aqui uns... Uma semana atrás. E o negócio tava bem mais seco. Segundo o que o pessoal comentaram aqui. O rio já subiu aí mais ou menos um metro, um metro e pouco. Mas não faz muita diferença não, tá? Olha lá. Um, por favor, diga a pola. Um, por favor, diga reina o meu. Um, por favor. Um, por favor. Um, por favor. Vamos sair daqui do Poço de Fatma. Olha lá os prédios lá. Vamos 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 lá.